Eu sou o Diara Piraca, sou Edson, reconhecido como Edson da Reveste Car. Eu estou aqui com a qualidade do pai do Emerson Ramon, que se encontra desaparecido desde domingo, depois de duas horas da tarde. Eu estou aqui muito aflito, sem chão, sem a mente estar processando, e estou pedindo aqui, na qualidade de pai, uma ajuda a todos os alagoanos e a todos os meus amigos que me conhecem, sabe, da minha procedência, e me ajudem a localizar. Quem tem filho vai me ajudar e sabe o ardor que eu estou sentindo e o que eu estou passando. O que eu estou passando, eu não desejo para nenhum pai passar por isso que eu estou passando. Então, estou pedindo aqui, carecidamente, e aos quem está me ouvindo agora, no momento, nesse vídeo, que me ajude a encontrar o meu filho, alguém com algum paradeiro, alguma notícia, algum rastro, e acabar com essa dor e essa angústia que a família, todos nós da família estamos passando, certo? Pessoal alagoano, pessoal sergipano da Redondeza, eu peço, carecidamente, que me ajude. Quem for pai, sabe a dor que eu estou sentindo, certo? Me ajude, pessoal, me ajude. E quem tiver alguma informação, algum paradeiro, se alguém viu, se alguém viu, se alguém reconheceu, me ajude, me ajude. Estou pedindo, pelo amor de Deus, pelo amor de um pai, e quem for pai, sabe o que eu estou passando. Agradeço a todo mundo em colaborar com esse momento que eu estou passando. Quem puder me ajudar, por favor, me ajude. Me ajude a encontrar algum paradeiro. O carro, foi conseguido encontrar o carro, carbonizado, nas margens de Teotônio Vilela, domingo à noite. O sumiço foi quatro horas da tarde no domingo, quatro horas da tarde no domingo foi o sumiço. certo? E esse carro foi localizado por volta de seis horas da noite, no Canavial, no município de Teotônio Vilela, cem por cento carbonizado. Mas ele, até agora, rastro nenhum. Nenhum, rastro nenhum. Então, eu agradeço desde já. Quem puder me ajudar, quem puder colaborar. E quem tiver alguma notícia, alguém que viu. Alguém viu, não é possível. Alguém tem que ter visto um rastro por onde ele passou. Por favor, ajude. Me ajude para acabar com esse angústia da família e e minha. Eu agradeço desde já. Obrigado aí a todos que puder colaborar. E vamos ter fé em Deus e orar. Que tudo vai dar certo. Jumbo Grosso O Jornalismo Coragem